Olá, hoje é dia 26 de março e nós estamos dando continuidade a nossa novena, nove meses com Maranhão. A Virgem de Nazaré Maria, com apenas uma palavra, o seu sim, ela consagrou-se totalmente a Deus como verdadeira César. E por virtude do Espírito Santo, ela se torna então a mãe do Filho de Deus. Coloquemos, queridos, as nossas intenções, os nossos pedidos, por quem nós queremos rezar, como queremos rezar, para quem queremos rezar, qual a nossa necessidade de rezar. Talvez você hoje passou, você que está grávida, quem sabe você esteve hoje, não passou muito bem, esteve com alguma situação que lhe preocupou. Vamos hoje ouvir o que Maria tem a nos dizer sobre o seu segundo dia de gravidez. E nós vamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir que a mãe da divina graça interceda por cada um de nós, junto a Jesus, nesta nossa novena, nove meses com Maria. Oração da gravidez de Maria, Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Maria Imaculada, grávida, Eu te peço a graça que neste momento te faço. Faça, minha querida irmã, meu querido irmão, o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a anunciação do Cristo, vosso Filho, Cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora, e também de São José, seu castíssimo esposo. O Deus da vida nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com nove meses com Maria. Amém.